Aqui é o Ericko e hoje eu tô num lugar muito especial e resolvi gravar esse vídeo com vocês. Deixa eu mostrar esse lugar especial. Vem aí comigo. Chega aí. Não, você vai falar pra ninguém lá. Então... Vocês devem estar percebendo que eu tô no meio do campo de futebol, no caso do Barueri. Dá uma olhada. E... Interessante, eu tive a oportunidade de pisar aqui. Eu fui... O Edmilson tá assumindo a diretoria desse... Desse... Desse clube, né? E ao mesmo tempo ele convidou a gente que... Porque durante a fórmula de lançamento, o pessoal do fórmula de lançamento levantou... Se importou e levantou uma grande quantidade de dinheiro... É... Pra contribuir pra fundação de Milson, que é muito boa. A gente entrou em campo e fez a diferença. Eu vim aqui encontrar com ele pra gente... Enfim, pregar esse prêmio, discutir isso. Mas enquanto eu tô aqui, vocês vão ver, é um lugar super legal, é. Eu, particularmente, nunca tinha pisado num campo de futebol de verdade. É muito interessante. A gente vê que pisar no campo de futebol é muito interessante. O que que acontece no futebol? Geralmente tem os caras que tão aqui em campo jogando, tá? E tem os caras que tão na arquibancada olhando. E eu sempre fui no âmbito do futebol, eu sempre fui o cara da arquibancada. Eu nunca tinha pisado em campo e agora eu tô pisando em campo. E as chances são que... Isso é uma analogia muito grande que a gente pode levar. Eu falo isso muito na vida das pessoas. Tem empreendedores que em certas áreas da vida deles estão sempre na arquibancada. Como é que o cara faz na arquibancada? Ele fica olhando o jogo, ele dá palpite, ele fala o que é certo, o que é errado, mas ele não pisa em campo. E a emoção de estar em campo é muito melhor do que a emoção de estar na arquibancada. Mas, enfim, não é fácil pisar em campo, tá? Então, no sentido de... Cara, tem alguma área na sua vida, no seu negócio, que você só tá na arquibancada, só dando palpite, falando que é certo, que é errado, mas não realmente fazendo. Se tiver essa área, eu te convido a usar essa analogia e realmente pisar em campo. Porque pisar em campo é muito bom, vale a pena. Nem sempre quando a gente pisa em campo tá tudo perfeito. Na maioria das vezes, quando a primeira vez que você pisar em campo, nunca vai tá perfeito. Nenhum bebê aprendeu a andar, a correr de uma vez, tá? Então, a primeira vez que você pisa em campo não é fácil. Então, a maioria das pessoas não pisa em campo porque estão com medo de errar ou estão com medo daquela primeira pisada não ser perfeita. E as chances são que nunca vai ser perfeito. Mas eu convido você a pisar em campo. Essa é a minha dica, tá? Qual que é a área? Dá uma olhada. Qual que é a área do seu negócio, da sua vida, que você tá postergando pisar em campo? A área que você tá na arquibancada ali. A área que você precisa entrar em campo, mas você tá postergando. Então, eu te convido a pegar essa área e fazer alguma coisa, um prazo de 24 horas, de quando você tá vendo esse vídeo, pra realmente entrar em campo e pisar. Nem que não seja perfeito, mas pisar. Eu te falo, a sensação de pisar num campo de verdade, futebol, ou de pisar num campo de verdade na sua vida, é muito boa. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço.